Você vai ter um berimbau, a primeira coisa que você deve observar, né? Se o berimbau não tem nó aqui nessa área, que é a área onde sofre a maior força de envergadura da madeira. Você faz a pressão aqui, ó, a maior força incide aqui. Então, normalmente, quando tem um nó aqui, mas aqui esse é um nó pequeno, tá? Às vezes é um nó grande, aí a pessoa, pra o berimbau ficar mais apresentado, mais bonito, a pessoa vem e lixa e bota ele nivelado com o resto da madeira. Só que a fibra fica de fora. A fibra que compõe o nó, ela faz isso. Quando você tira, ela fica exposta. Aí, quando você força um pouco a lei da medida, ela abre. Então, várias vezes, você vai envergar um berimbau, ela levanta uma parte assim, ó. Não sei se você já observou isso algumas vezes. É por isso. Quando tem um nó aqui que não for muito profundo, que for lixado superficial, tudo bem, não tem problema, tá? Então, isso é uma das coisas que você vai observar logo. A outra, essa é a diferença. Daqui pra cá, é muito grande. Às vezes, o berimbau, ele é muito reto aqui. Esse já tem uma certa curvatura, tá vendo? Ele é muito reto aqui e afina bruscamente. Então, o berimbau só vai envergar daqui pra cima. Pra você perceber isso, você faz assim no berimbau pra você ver. Se ele tem uma vergadura homogênea, ou se ele vai reto até aqui e daqui ele vira pra frente. Então, o minimal é que tem pouca durabilidade. Que a força dele vai ser só daqui pra cá. Ele vai cansar logo. Vai envergar aqui, vai cansar logo. Se eu olhar por aqui, você vê que ele tem uma... Dá uma olhada por aqui, ó. Ele é mais ou menos... É verdade. Vergado. Tanto aqui como aqui, né? Um pouquinho. Então, daí é uma dificuldade. Às vezes, você achar já uma madeira um pouco vergada aqui. Ou você cansar ela com o tempo, entendeu? E você pode fazer berimbau com qualquer madeira? Olha, qualquer madeira não. Mas, também, não precisa ser só beriba. A beriba é uma madeira bem tradicional. É uma madeira ótima pra berimbau. Porque ela tem uma boa flexibilidade. Uma boa durabilidade. A tensão dela é uma tensão macia. Não é uma tensão dura. Então, ela dá uma boa flexibilidade no arame. Quando você pega uma madeira muito dura, ela não tem flexibilidade. Ou ela é dura demais, ou, às vezes, quando ela tem flexibilidade, ela é muito mole. Ela dura pouco. Porque se você botar muita pressão no arame, ele não tem uma boa vibração. Isso varia, também, um pouco de quem gosta de um sol mais preso, um sol mais sol. Você pode fazer um berimbau gunga mais pra apertado. Como pode ter um berimbau gunga um pouco mais frouxo. Isso vale pro médio, também, e pro viola. Mas na viola, é mais apertado. É, é mais fácil você conseguir um sol de viola. Ela é sempre mais apertada. Porque ela vai puxar uma nota mais alta. Mas você tem um acesso à diferença. Às vezes você pega uma viola que ela tá muito apertada. E pega outra viola um pouco mais macia. O sol é sempre um pouco mais alongado. Então você corta a madeira e deixa secar. De preferência, você queima no fogo. Já tira a casca logo, porque depois que ela seca, fica mais difícil pra você tirar. Não sei se você queira trabalhar a casca. Aí você deixa pra tirar depois. Quando você quer só invernizar, você já tira a casca logo duas vezes. Queima no fogo, bastante. Que é pra ela dar uma curtida. E raspa e deixa secar a sombra. Pelo menos, por mínimos, 15, 20 dias. Pra ela ficar bem seca. No caso aqui, essa aqui ela tá com a casca. É uma madeira que eu guardei, porque ela tá bem proporcional pra fazer um trabalho junto com a casca. Não fazendo a cascada nem nada. Então, você vai tirar só, suavemente. Tá? Então você tira só o excesso da casca. Tipo o de cascar a cenoura, né? Isso. Dá uma lixada. Aqui não apareceu a cor da madeira ainda. Só casca. Tá? Aí você vem fazer um trabalho em cima. Ou vai raspar assim, ou vai cortar e vai desenhar, fazer o desenho que você quiser, de acordo com a criatividade de cada um. O berimbau é um instrumento musical, né? É, é como o luthier, né? Aí eu quando comecei a capoeira, eu pensava que o berimbau era uma coisa criada com a capoeira junto, né? A gente não sabia, né? Depois, com as pesquisas, você vai... Ah, o berimbau não nasceu com a capoeira? E eu vou tocando o berimbau, a parte de música era o berimbau que tocava. Então aqui ele tá fazendo rapidamente, né? Ele tá semidescascado aí. Tá semidescascado. Agora tem uma parte de couro, né? Vamos lá. E aí, o que você vai fazer com isso aí? Isso aqui, ele bota um couro em cima, que é para o arame não rachar a madeira. Então o arame pega na madeira e racha. Isso aí, o que você faz com corredão? Isso aí, do alfaético, é só inventar a bote. Não aguenta? Isso aí, cara. Bom, agora, vamos abrir. O que ele vai tirar o arame, né? Aí, peixinho, então, você vai pegar o arame do pneu? Pega o arame do pneu, que aqui é o arame que tem a melhor têpera. Você conhece ele, peixinho? Não conheço. É o João. É o João? Ele fez capoeira com quem, peixinho? Ele fez capoeira, rapaz, não sei com quem, não. Aí. Ah, tem duas voltas? Tem várias, cara. Então você faz uma alça aqui. Olha, esse jeito de fazer com a mão aí, poucas pessoas conseguem fazer isso. É mesmo. Eu aprendi a fazer isso. Porque você não fica com ponta, né? Com a ponta não. É o único jeito que você pode fazer assim, ficar com ponta. Mas com a mão. Com a mão. Com a mão. Que nem tu faz, sem ponta, mas com alicate. Não dá. Dá, sim, senhor. Ah, sim, você pode enrolar. Com alicate, lógico. É, você pode enrolar também. Lógico. E é a medida do fio, também tem alguma coisa no olhão dele? Aqui você coloca um palmo assim, abaixo um pouquinho, só pra facilitar, dobrar, entendeu? Uhum. Facilitar, às vezes, depois você afinar um pouco. Enfogar um pouco, não. Cara, no caso, esse aqui tá cru, sem verniz, sem preparo nenhum, tá? Depois tem outro aqui já preparado. Pronto. Pô, agora vamos pra cabaça, né? Ou você usa uma palha pra tirar, ou vai raspando com a faca. Depois que ela tá molhada, ela vai sair com mais facilidade, tá vendo? Vamos abrir aqui na munheca mesmo, né? Pronto. Eu sou muito alérgico a isso. Você já não fez isso aí? Toda vez que eu tô fazendo birimbão, que eu vou abrir a cabaça, que eu vou mexer nela. Mas o pó do cabaça fica bravo mesmo. É bravo mesmo, na garganta. Eu já espirrei ali, viu? Vai ver cheio de semente dentro, ó. Viu? Viu que eu já espirrei ali? Mas essa cabaça já secou. Essa cabaça, a cabaça secou. Pega o raspador pra tirar o excesso. Ela não tá boa pra uso ainda não, né? Não, tá boa pra uso. Já tá no ponto pra usar. Não precisa secar mais do que isso? Não. Não precisa fazer nada. Essa abertura depende muito, né? É, vai depender da cabaça, do formato, do lado que você... Geralmente aqui, ela sempre tem um lado melhor pra você acoplar no birimbão. Ela não vai ficar virada pra cima ou pra baixo. Ela sempre vai se ajustar melhor a sua barriga. Quando você bota no birimbão, ela sempre fica um pouquinho assim, ó. Quando você pegar uma cabaça que ela vai ficar assim, ó. Quando você encostar o birimbão aqui, ela já fica aberta normalmente. Então, se virar pra outro lado, ela já fecha naturalmente, tá vendo? Então, quando você pega o birimbão aqui, ela já tá fechada. Ela não vai ficar aberta. Então, você tem aqui uma melhoria de sono, uma qualidade melhor de sono. Então, agora é isso que eu tava falando. Na hora de furar, eu vou ver o lado que ela vai ficar, ó. Aqui tá um pouco assim. Aqui ela tá assim. Então, eu vou abrir desse lado. Ela vai encaixar melhor na barriga. Ó. Os pontos, uma vez que ela encaixou, os pontos são horizontais, claro. É. Traz um couro pra botar por dentro, tá? Bota aqui dentro. Pra ele... Proteger a cabaça aqui dentro. Vou botar o rabante. Ele fica por dentro. Quer dar uma olhadinha? Olha, o importante pra vida do birimbão é essa distância aqui, ó. Tá? Quando você... Normalmente, você bota o birimbão, a arma aqui. Com uso, esse barbante, ele vai cedendo. Vai cedendo, vai cedendo e vai ficando maior. Se você não diminui aqui, ele perde a afinação aqui. Aí, você tem que fazer o quê? Vergar mais a madeira pra poder acompanhar o barbante. Aí, o birimbão vai embora rapidinho. Então, só da gente armar aqui, ó. Já tocou uma vez. O barbante já cedeu, tá vendo? Ó, como é que ele cede. Tem um dedo, ainda tá sobrando. Então, você tem que tirar. Tem uma distância... É. Suficiente pra passar o dedo. É. Tá vendo? Ele já diminuiu o suficiente pra entrar o dedo. Isso é um bom birimbão? Isso é um birimbão médio, é bom. Boa madeira. Boa madeira. Leve. Tem pressão e tem flexibilidade. Então, aqui, quando você dá muita atenção no arame, ele vai ficar muito preso. Então, quando você joga muito lá pra cima, ó... O som ficou mais seco, tá vendo? Tá mais solto. Tá mais solto. E aí, né, soltou mais, ó. E aí, né, soltou mais. É quando esse umbigo aqui... É pra dentro. Ela faz assim, ó. Melhor você pegar, assim, um umbigo plano. Aquele faceta aqui, ó. Certinho. Não tem umbigo pra dentro. Então, as cabaças... Tem que pegar uma cabaça com umbigo pra fora também. Ah, eu quero isso aí, chosse. Essa aí não dá nem pra... Pra armar, entendeu? E a cabaça com umbigo pra dentro também é boa. E a cabaça muito grossa também não é boa. Tem que pegar uma cabaça... De média pra fina. Pega aí. Vai dar qualidade isso aí. Isso aí, pode até me dar de presente, né, pichinho? Oh, pô. Não brinca com isso não. Para só, mano. O que é isso? O cara quer um presente. O que é que era? Poxa!